E aí galerinha do mal, beleza? Que é o Walter, sim, ele mesmo, né? Estamos aqui mais um dia no país... É isso mesmo, no país da putaria, meu velho, você tá no país da putaria. E hoje é um vídeo bem de frentinho pra vocês, tá? Existe uma revista norte-americana, a Time, né? E ela é uma revista na qual eles colocam quem são as pessoas mais famosas de alguns países, quais são as maiores celebridades de cada país, quem são as pessoas mais influentes dos outros países, enfim, de todo mundo, né? E eles acabam colocando lá. E, bem, são 17 brasileiros que entraram nessa lista de 100 pessoas. E a gente vai analisar junto quem são essas pessoas. 17 celebridades mais influentes do país. Está na revista da Time? Vamos ver quem está lá. Mas antes, meu velho, é isso mesmo. Se inscreva na porra do canal, que não custa nada, né? São 8 da manhã. Estou tomando meu café com pó comprado da feira. Tentando gravar aqui um pouco mais cedo, pra que o homem da serra não corte as suas madeiras e atrapalhe o nosso bate-papo, tudo bem? Se inscreva na porra do canal, que não custa nada, velho. Se inscreve aí, tudo bem? Tá, dito isso, vamos ver quem são os 17 famosos aí que estão na revista Time. Você está? Você faz parte da revista Time? É claro que não. Você não é uma influência digital. Ou é? Bem, dependendo do critério aqui, é, meu amigo, qualquer um pode entrar na revista Time. Vamos começar. Olha só, se liga no bagulho. Apenas 17 brasileiros na história foram selecionados para o time 100. A lista atual dos 100 pessoas mais influentes do mundo. É uma honra enorme fazer parte dessa lista. dia 25 estarei em Nova Iorque. Parei bem que ele não é selecionado. Caralho, mano. Felipe Neto, velho. Felipe fucking Neto, mano. Pra mim falar de Felipe Neto aqui, realmente o canal tem que estar uma merda. Uma merda. Sem assunto. Uma bosta. Olha só, 17 brasileiros foram selecionados, né? Pra, bem, são os mais influentes do mundo, né? Do Brasil, sei lá. E o Felipe não é um deles. Mas quem é Felipe Neto? O que ele faz? O que ele come? Primeiro eu vou falar do Felipe Neto, e depois vou mostrar o resto da galera que faz parte dessas 17 pessoas. É isso mesmo. Felipe Neto. Felipe Neto. Pra quem não sabe, Felipe Neto é o maior hipócrita que tem dentro do YouTube. Eu mesmo tenho nojo da cara de um animal desse. Eu tenho nojo. Eu tenho raiva da cara dele, tá? Ele tem um canal que é voltado pra crianças, e nesse canal voltado pra crianças ele fala um monte de merda. Cometeu várias coisas ilegais, por exemplo. Pedia pras pessoas, pros amiguinhos, né? Pros, liguem aqui na minha casa, pra vocês visitarem a minha casa. Façam ligação, não sei o que. Antigamente existia uns telefones na qual você ligava. Antigamente tinha o tal do... Daquele piadista lá, o... Porra, esqueci o nome do cara, velho. Aí quem ele fazia piadas lá, o... Ai, caralho. Quem lembrar, põe o nome dele aí. Você sabe do que eu tô falando. Um cara... Puta merda! Qual que é o nome do cara? Eu sou ruim com o nome, né, velho? Eu sou péssimo com o nome. Péssimo. Ari Toledo. Acho que é Ari Toledo. Ari Toledo, não é? Um piadista aí que ficava fazendo piadas infames. E tinha um telefone na qual você ligava e eu ouvia as piadas. Uma vez eu tava na casa da minha tia e passei o dia inteiro ligando pra esse cara. Coitado da minha tia, que tem que pagar a conta depois, né? E ele fazia isso. Ai, liga aqui na minha casa. Você vai ser sorteado pra conhecer a minha casa, a minha mansão, né? Tipo assim, legal. Isso é uma prática ilegal no Brasil. E ele que fez isso. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E depois, teve um vídeo íntimo dele exposto na internet, não é? Batendo uma bronha. É, isso mesmo. O maior punheteiro que tem na YouTube, não é? Ficava, bem, se filmou tirando nudes, né? Nudes não, fazendo... Batendo uma bronha. Fazendo, né? Aquele ato. E quando saiu na mídia, o filho... O filho de uma puta ainda soltou no canal dele que é pra criança, né? E o cara é tão animal, filho de uma merda, desgraçado. Felipe Neto, vazou na web, mais de 18. E vocês sabem que o canal dele, o canal desse animal aqui, 90% é composto por crianças abobadas. Então, vem uma criança abobada. E olha aqui. Felipe Neto, vazou na web, mais de 18. Ah, que pena. Mais de 18 eu não vou assistir, eu não posso assistir. É mesmo, com coisa que escrevendo mais de 18 vai parar a pessoa de mexer no que ele tá querendo mostrar. Não, peraí, mais de 18... Ih, fudeu, não posso mexer. É lógico que não. Mais de 18, aí que a criança vai querer clicar, não é verdade? É isso que acontece. É isso que acontece. Então, aí ele vai e começa a fazer as suas piadinhas. Vamos ver a piadinha dele, cara. Se liga só. Esse é o Felipe Neto. Olha só, que gracinha. Que gracinha. Ah, vamos lá. De cara, eu já aviso, esse vídeo não é para menores de 13 anos. Não é para menores de 13 anos. E você acha que a pessoa que não é menor de 13 anos vai deixar de assistir isso aqui? Você acha? Fala a verdade pra mim. Não, fala a verdade pra mim. Ele, olha só, faz parte das 17 pessoas que estão entre os mais influentes do país. Vejam só. Continuando. Se você não tem 13 anos, não assiste esse vídeo. É, se você não tem 13 anos, não assiste esse vídeo. Não assiste esse vídeo. Você vai assistir? Você está errado. Dela que você tem 18. Mas a gente não vai mostrar nada pesado aqui. Eu estou avisando pra... Meu salário está dando uns bugs. Não sei que merda que é. Vamos continuar. Tá? Ai, meu pai. Tipo assim, ele está no canal dele pra criança e vai fazer um react do vídeo dele, batendo uma bronha. Olha, que gracinha. Ele vai falar sobre o caso. Aí, o filho de uma puta não pensa não. Na verdade, ele pensa. Porque ele quer hipope, não é? Aí a criança, o adolescentezinho, o maroto, né? O adolescente dinâmico. Deu o vídeo dele. Nossa! Eu quero ir lá ver o pintinho do Luiz Felipe Neto. Aí entra nos canais pornôs que tem aí. Que é o X-Vídeo. X-Red Tube, que está lá. Você pode acessar que vai estar lá. E vai ver ele. Que gracinha, não é? Tem que rir, né? Olha o cabelo. Cara, quem que bota fe... Aí, chegou o Bruno. Chegou aí. Chegou. Chegou o Bruno. Acordei hoje. E aí, a primeira coisa que eu faço é ver, né? Como é que estão as notícias do Brasil e do mundo. E converso com as pessoas mais próximas de mim. O Bruno, a Bruna, a minha família. Vejo o que tem de mensagem e tal. E aí, chegou a mensagem do Bruno. Falando mais ou menos isso aqui. Felipe, vazou um vídeo seu. Cara, eu tenho um nojo da cara desse cara. Um nojo. Um ódio, assim. Um nojo desse cara. Esse cara falou que os professores são babacas. Desceu a lei dos professores. É um vagabundo desgraçado. Eu tenho um nojo da cara desse Felipe Neto, assim, que você não faz ideia, mano. Um nojo. Um nojo que eu tenho da cara desse cara. Se tocando. E o pior foi que eu vi. E aí? Tipo assim, ele faz piada dele mesmo. Ele cometeu um crime, porra. Um crime, velho. Tá ligado? É crime, não é? Acho que é. É óbvio. É piada. Falei que tá, Bruno. Qual que é a piada? Fala logo qual que é a piada. Felipe. É sério, Felipe. Aí eu entrei no Twitter e vi que meu nome tava nos primeiros training topics do... Porque você é famoso, né, velho? Você é um cara... Como é que uma desgraça dessa é famosa, mano? Como é que uma desgraça dessa é famosa, caralho? Eu falei, tá. O que que aconteceu? Por que que tô falando de mim? E realmente tinha um nude meu vazado. O nude é de três anos atrás. Nossa! Três anos atrás eu vou expor no meu canal pra criança. Vagabundo miserável. Eu ainda usava barba, cabelo preto. Era um ninho, né? Eu confesso que eu demorei um pouco pra acreditar no que que tava acontecendo. Eu falei, não. Peraí. Três anos atrás. Três anos. É, três anos. No início eu fiquei confuso, eu confesso. Fiquei meio pasmo, fiquei sem saber. Peraí, vamos passar pra frente. Fiquei sem ver. E de imediato todos eles falaram, não. Vamos passar. Vamos tomar as medidas de c... Vamos tomar as medidas... Tudo na minha vida. Tudo, tudo é piada na minha vida. Todos os meus erros... Ah, ainda bem que você sabe, não é? Porque você é uma piada. Você é um hipócrita. Ninguém gosta de você. Ninguém gosta de você, velho. Meus acertos, todas as minhas vergonhas. Minha música da copa. E eu não vou fazer piada. É, a música da copa, pra quem lembra, foi a coisa mais vergonhosa que ele já fez no YouTube, velho. Ele ganhou dinheiro com isso. Pasmem, não é? Nada do meu pinto? Não. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Todos os meus erros. Lembrando, o canal dele é pra criança. Pra criança. Crianças. Crianças. Tá bom? Crianças. Exatamente. Crianças. Aí ele fala uma merda dessa no canal dele. Todos os meus acertos, todas as minhas vergonhas. Minha música da copa. E eu não vou fazer piada do meu pinto? Eu não vou fazer piada do meu pinto? Nossa, tipo... E esse cara tá na time, velho. E esse cara tá na time, velho. Os mais influentes do mundo? Os mais influentes do mundo. Coisa doce. E um hipócrita de merda, não é? Impócrita de merda. Se liga nesse vídeo aqui. Cadê aqui? O pessoal acha aqui pra vocês. Aqui, olha só Olha só, vamos Assistam comigo, tá? Além de tudo isso Vamos de novo, de novo É ou não é um hipócrita de desgraça? Sabe, velho? O amor venceu O L de vingança venceu Não é? Olha que gracinha Nojento, maldito Se não, não dá certo, é o cara do som, né? Eu não entendo qual que é o critério, velho Que eles utilizam pra poder selecionar as pessoas Vocês vão virar pra quem são as outras pessoas, tá? Esse vídeo vai ser um pouco longo Por causa desse filho de uma puta do Felipe Neto Vamos lá, continuando aqui Ah, e ele entende da realidade do Brasil Ele entende da realidade do Brasil O PT tirou o país da miséria E tá tudo lindo Como esse sujeito Que é politicamente um imbecil Que é o senhor Chico Buarque Politicamente um imbecil E por jornalistas Safados Deem impeachment na Dilma E que o próximo também chegue Nessa direção Que prendam o Lula Que prendam Deem impeachment na Dilma Que prendam o Lula Que dê impeachment na Dilma YouTube Influenciador Felipe Neto 34 anos Encontrou a ex-presidente Dilma De 74 Hoje é ela Presidente do Banco Brics Xangai, na China Com salário de 290 mil Indicado pelo Lula Ela que foi Todo mundo sabe, né? Sofreu impeachment por pedaladas fiscais Ela mesmo Analfabeta O amor que ela me deu em retorno Foi algo que nem consigo explicar a vocês Esse amor que vai vencer dia 2 Ora Ora Que gracinha, não é? Ei, Felipe Neto Cara, o YouTube é a desgraça mesmo, velho E que o próximo também chegue com o cu trincado de medo Então se o teu argumento é que Foda-se Tem que deixar a Dilma lá O PT O Lula Porque os outros também são corruptos Vai tomar no seu cu, seu idiota É isso Vai tomar no seu cu, seu idiota Ora, vejam só Calma Você tá muito nervosinho Calma aí, seu coraçãozinho Senão você vai Sofrer um infarto Não é, cara? Esse é o Felipe Neto É o cara que fala mal dos professores É o cara que faz react Zoa na cara dos professores Não é? Bateu uma bronha E ainda fez um react No seu canal pra crianças Fazer ligações Fazer as pessoas ligarem Pra casa dele Pra poder conhecer a mansãozinha dele Um hipócrita de merda Chama ele pra fazer um debate Ele corre Porque ele é um bundão de merda É isso que ele é É um pau Um bundão de merda Simples assim, não é? E vamos continuar Vamos ver quem são as pessoas Né? Olha só Vamos ver quem são Quem são as pessoas Que estão na lista dos 17 Mais influentes do Brasil Mais influentes da revista Time Veja outros brasileiros Que entraram na lista Vamos ver quem são os brasileiros Que entraram na lista Vamos ver Vamos ver Lula O amor venceu O amor venceu E aí? Tá comendo a picanha? É? Tá comendo a picanha Tomando a sua cervejinha Uma boa De uma cervejinha gelada Comer a picanha E uma boa De uma cervejinha gelada É isso que o povo quer É isso que o povo quer Os meninos Tá gritando leite Eu quero leite Eu vou beber leite E olha só Gastou 65 mil 40 mil num sofá 40 mil numa porra De uma cama E a Janja A esposinha amada dele Quer comprar uma mesa De 200 mil reais Não Uma mesinha lá Pra palácio Tá precisando 200 mil reais E você Defende um governo desse? Você é um animal Não é verdade? Você não passa de um animal Olha só o Lula Lula que foi condenado Por 10 juízes Tá bom? Condenado por 10 juízes Nós temos um presidente Que é ex-presidiário Vejam só Ex-presidiário É isso aí, cara Tão, mas fudido mesmo Não é? Vamos continuar, né? Quem é o próximo, será? Sei lá Ela é um negócio indígena Ah, volta Ele não brinca Sério, é, sério Ela não sei o que lá É indígena lá Ela é Eu não sei porquê Eu não conheço Então eu vou passar pra frente Esse cara também Não faço nem ideia Quem seja esse cara Não faço nem ideia Luísa Trajano, né? Ah, compra a sua O seu Vamos lá Quem é Luísa Trajano? Luísa Trajano Fala parte do Conselho Econômico Do governo Lula Do conselhão Ela que falou pra você, né? Por favor, compre na minha loja Um carnezinho bem gostoso pra você Olha Vamos ver ela falar Vamos ver Vamos ver Olá Eu sou a Elisa Helena Presidente Olá Eu sou a Elisa Helena Presidente Do conselho do Magalú Magalú Eu tenho aqui uma novidade Não, não Já é cliente do Magalú Eu sei que aprovar crédito É muito difícil Eu sei que aprovar crédito É muito difícil É muito difícil Ah, é mesmo É mesmo Não brinca, cara É sério, velho Principalmente nesse momento De crise de tudo Principalmente nesse momento De crise de tudo, né? Ah, não brinca que o Brasil tem crise É sério que o Brasil tem crise? Jura, velho? Não, não acredito Eu quero te dar uma notícia O seu crédito já está pré-aprovado no Magazine Olha, o seu crédito já está pré-aprovado no Magazine Vai lá comprar sua televisão, velho Vai lá comprar sua televisão Vai lá comprar seu computadorzinho Vai lá Vai lá comprar Já está pré-aprovado A dona da Magazine Está falando para você Que o seu crédito está pré-aprovado Vai lá Comprar um carnezinho Bem gostosinho Vai lá Vai É isso Comprar uma televisão maior Para assistir a Copa Para assistir o BBB Para assistir a Fazenda Não é isso? Porque é isso aí É o que o brasileiro gosta Não é verdade? Ou outras coisas Não importa o que Panela 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 Puta que pariu Tudo que é um brinquedo É só ser Tudo, tá vendo? Brinquedo Procurar uma das nossas lojas Procurar o vendedor Até mostrar esse filme para eles Viu? Gravem esse vídeo Vão na loja da Magazine E mostram o vídeo para ela Para os vendedores Tá bom? Sabe por quê? Porque o seu crédito Já está pré-aprovado Que eles te contam Olha, vai ser no carnet Lembra daquele carnezinho gostoso? Lembra daquele carnezinho gostoso? Ah, não 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 E prestações que você pode pagar Você pode pagar É Você pode pagar Cadê a Cara É tanta merda Que acontece nesse país Cara Que é foda, velho Saca A gente olha assim A gente faz graça A gente rir Mas a gente fica revoltado Sabe como é que é, velho O cara O brasileiro Não tem dinheiro nem Para comprar comida, mano Tá fudido, velho Ganhou um salário mínimo por mês 1.500 reais por mês Fica idolatrando políticos Idolatrando youtubers, velho Não é? Vem uma vaca dessa aqui E fala para você Comprar no carnezinho gostoso No carnezinho gostoso É mesmo, cara É mesmo, cara Você não tem dinheiro Nem para encher um carrinho De compra, velho E vai com É foda, velho É, tá bom, né? Ah, a gente vai dar um descontinho nos juros Vai dar um descontinho nos juros Vai dar um descontinho nos juros É mesmo Aí fica sem pagar Uma ou duas parcelas Para você ver A bola de neve Que não vira, não é? Aí ela ainda fala Por favor, ó A gente aguarda vocês Vai lá o mais rápido possível Por favor Compre o meu produto Com a nossa loja Por favor Eu tenho certeza Que você vai ficar Nós acreditamos em você Nós acreditamos em você Seu animal Vamos para o próximo É, olha só Quem é o próximo? Preciso falar alguma coisa? Felipe Neto, mano Como assim, velho? Como assim, cara? Puta que pariu, velho Bolsonaro Bolsonaro Tem gente falando Ele foi a única esperança Esperança de que, seu animal? Ó, se você depositar esperança em político, mano Você já está fadado ao fracasso Deixa de ser burro A gente não deposita esperança em político algum, seu animal Bolsonaro, olha Uma dessas sete personalidades mais influentes Influentes Um cara desses que fala para você tomar cloroquina e invermectina Invermectina, não é? Pessoas morreram por causa disso Pessoas morreram por causa disso, não é? Tanta desinformação Olha Ele poderia ter se saído o herói da nação Quando entrou a pandemia Quando começou a pandemia Poderia ter se saído o herói O herói O herói é o herói Bolsonaro Não, ele se tornou um genocida Infelizmente foi isso Espalhando fake news Aí tinha um grupo que espalhava fake news Incentivava as pessoas a não tomarem a porra do remédio E teve gente que morreu E ele mesmo tomou a vacina A mamãezinha dele tomou a vacina A esposinha dele tomou a vacina E os filhinhos vagabundos dele também tomaram a vacina Né? E ele falando para as pessoas não vacinarem Entendeu? Siqueira Júnior Que falou tanta merda Que foi demitido Olha só CPF cancelado Também tomou a porra da vacina E falava para as pessoas não tomarem vacina Não é? É uma piada Qual é o critério dessa revista Time Colocar esse povo como os maiores influenciadores Influentes, né? Neymar, velho É ele que fala para você jogar na Blaze Fala para você jogar na Blaze Você está fazendo Vendeu a sua alma para o diabo Para vender Olha só Vamos lá Blaze Entre na Blaze Aposte na Blaze É legal Outra propaganda da Blaze Vem 10 milhões Para fazer propaganda da Blaze Que gracinha, não é? É, o Neymar Cara, é brincadeira uma merda dessa, né? Essa aqui, se eu não me engano É a... Eu até anotei aqui É a Graça Foster, né? Essa aqui é a Graça Foster? Não sei se é ela Deve ser ela, né? Graça Foster Graça Foster Suspeito de favorecer esquema de corrupção na Petrobras É brincadeira, hein, cara? Brincadeira É uma corrupta, velho Brincadeira, cara Próximo Sérgio Moro Poderia ter sido nosso presidente Por que não, não é? Mas também, né? Peidou na farofa Agora é senador Não é? Fraco Fraco Foi um cara fraco, entendeu? É isso que ele foi Fraco Tudo bem Ele acertou muito sendo juiz Mas como político Fraco Um fraco Olha só O dono lá Da Americanos Como é que é o nome dele? Esqueci Acho que é esse aqui Lema Lema e sócios São processados Por esconderem a verdade Ele teve um problema aí E tal Não sei explicar muito bem Se não vai esticar muito o vídeo Olha só O bilionário Jorge Paulo Lema E alguns dos seus sócios Na 3G Capital Viraram alvo De uma ação na justiça Nos Estados Unidos Por causa de Inconsistências contábeis Ou seja Tem problemas com a justiça Então acho que são esses Os critérios Para poder entrar Numa revista dessa Ser corrupto Ser bandido Ser idiota É isso, cara Eu não queria fazer parte Dessa revista, não Muito obrigado Por mais que eu não seja Uma pessoa famosa Mas dane-se Vamos ver o próximo Medina também Surfista, né? O surfista É foda, mano É foda, velho Joaquim Barbosa Legal Vamos ver o próximo O chefe de cozinha Não sei das quantas Aí também Ele também teve Uma polêmica aí Respeito de Que as pessoas Estavam falando Que ele estava Deixando de fazer As comidas típicas Brasileiras Para inventar merda Algo nesse sentido Eu não sei da história Eu não sei de tudo Também, na verdade Vamos passar para o próximo Ai que batista Ai que batista, velho Ai que batista, mano Ai que batista É condenado a 30 anos Por corrupção E lavagem de dinheiro Ai que batista Está na revista Time Então É isso, cara É o país da putaria Fala sério Vamos ver se tem outra aqui Dilma Rousseff Dilma Rousseff Mas eu não preciso Falar mais nada Tudo que eu tinha que falar Já foi dito, né? Sobre ela, né? Então vocês já sabem Essa aqui Essa aqui Que é a Graça Foster Da Petrobras Aquela lá, não é não Perdão, eu errei Essa aqui Que é a Graça Foster, né? Cacá Ora, Cacá Não sei por que caralhos O Cacá é também Mas enfim E acabou Bem, esses são as pessoas, né? Os brasileiros Que entraram na lista Dos 100 maiores Influências da Time Eu vou ser sincero Para vocês, cara Eu vou ser muito sincero Para vocês Eu não sei qual o critério Dessa revista Não sei por que caralhos Essas pessoas entraram Na revista Mas eu vou ser sincero Para vocês aqui, ó Esse aqui É um trono de pó, tá bom? Esse aqui não vale nada Você tá vendo as pessoas Que estão na lista? Corruptas Alguns não Não são todos Não vou generalizar Pessoas corruptas Pessoas que fazem Coisas erradas Pessoas que são Abobadas Ex-presidiários É Esse é É o país da putaria Quando eu falo Que é o país da putaria Eu não tô falando demais É o país da putaria, meu velho Tudo bem? Tá aí, ó Felipe Neto aí, ó Felipe Neto e outros, né? É brincadeira, cara A gente tá fudido Mano, a gente tá fudido 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 Caralho Ai, ai Então é isso aí, pessoal Mais um dia do país da putaria Se você não é inscrito no canal Já sabe muito bem, né? Se inscreva na porra do canal Tudo bem? Valeu, falou E até mais